O que é que o deputado Aros tem que perder de nós? Não é nada. Eu estou lá na Câmara e já é um segundo mandado. É raridade de uma reunião que não tem o ofício do deputado Aros conseguir benefícios para o nosso eleito. Não apenas, não tem prefeito. Ele quer ajudar, mas infelizmente, se ele tivesse o prefeito do lado, esse município de Coração, ele já tinha transformado. O que ele corre atrás de coisa, gente, é coisa absurda. Então, um deputado comprometido em ajudar não só o coração, como o Norte de Minas, é o número um da Assembleia, é o que mais trabalha indiscutivelmente. Na saúde, a demanda é grande demais. Não é só essa prevenção que faz aqui com a gente, não. E a demanda lá no hospital, que é diariamente gente de coração pedindo socorro, porque o município não atende. Ontem mesmo tinha um paciente morrendo aqui, precisava fazer uma tomografia. O município não tinha dinheiro, gente, para pagar uma tomografia. Então, eu falei ontem, não nasceu, eu falei com os parentes da pessoa lá. Vai lá na promotoria, a partir de meio dia está aberto, fazendo denúncia. Se o paciente está internado, ela tem que receber todo o tratamento lá dentro. Jornal Tribuna Mineira. O que me pediu para ajudar, para fazer a tomografia, não vou ajudar. A gente só no promotor, foi no promotor e resolveu o problema. Mas não precisava disso, né? 10 de setembro de 2017. Reunão política. O que já me ajudou aqui é muita coisa, rede de abastecimento de água, em várias regiões do nosso município, veículo, nem se fala. Quantas associações ele tem no seu veículo, através de menos deputados. Então, é uma pessoa que está presente a todo momento no nosso município. Não está pessoalmente, mas o que ele faz é muita coisa, muita coisa. É raridade um dia que eu não falo uma coisa sobre o deputado lá na Câmara, porque os outros não fazem nada, não estou desmerecendo ninguém, não. Mas você não vê um ofício chegando os deputados que foram votados aqui, que foram majoritários, que conseguiu mil reais para a saúde. Não existe, não existe. Então, tudo que chega aqui em coração através do deputado, é através do deputado Ásia Santiago e através do deputado Zé Silva. Então, como agora a gente está começando, já para iniciar as campanhas, a gente tem que dar valor a quem merece, a quem trabalha de fato com o coração de Jesus. E quem trabalha de fato com o coração de Jesus é quem? É Ásia Santiago e Zé Silva. Então, agradeço a presença de todos vocês aí. Espero que não alcance tenha a disposição de qualquer um. Obrigado. Mas queremos ouvir alguns e gostaria de começar pelo professor Mércio Coelho, que hoje larga as atividades dele lá de bom empresário, que realmente fez uma grande universidade, e está aqui com a gente hoje. Então, bom dia a todas e a todos. Bom dia. É muito bom a gente encontrar aqui hoje, porque é lugar comum, seja rádio, televisão, jornal, para a maude político, né? Todo mundo, acho que é bonito. Toda vez que ela mora aqui, a gente faz um dia. Eu também falo que eu me encontro aqui realizado, porque votei no deputado Ásia Santiago, votei no deputado Zé Silva, e todo vez, assim, como que nós acertamos o nosso foco, né? No domingo, os dois estarem aqui, e tenho certeza que cada um aqui tem uma história para falar do Zé Silva e, principalmente, do Arne, né? E, assim, eu vejo que o que eu falar aqui seria repetitivo da história de Ásia Santiago. Eu até falo com ele, assim, às vezes ele some de mim, eu falo, tá vendo, esse é o problema que eu permiti votar para você o resto da vida, aí você não, né? Então, é agradecer a vocês e, principalmente, Zé Silva, a gente acompanha a sua atividade parlamentar, o que você faz aí, assim, de político sério, de político que usa o voto que nós confiamos, e tenho certeza que continuará assim. E a Ásia também, o que eu falo do deputado Ásia, só tenho que agradecer, né? Tudo que a Ásia faz, por coração de Jesus, tudo que a Ásia faz, pensando em cada um de coração de Jesus, às vezes eu até falo com ele, e falo assim, Ásia, você tem que dedicar também aos outros lugares, mas eu dedico, você dedica mais ao coração de Jesus, né? Então, assim, mais uma vez, agradecer, então, deputado Zé Silva, deputado Arne, por tudo que tem feito, e pedir, e continue trabalhando, assim, por coração de Jesus, e tenho certeza, com essa caminhada aí agora, né, que já se aproxima, faremos aí, todos nós juntos, com que Zé Silva Federal, Arne e Santiago Estadual, sejam majoritários, do coração de Jesus. Parabenizar também o vereador Técio, valente vereador, comprometido com o coração de Jesus, que está sempre aí, lutando. Então, a cada um de vocês, eu já adianto, né, que o deputado Zé Silva, e o deputado Arne, falam que eles não sabem pedir voto, sabem fazer amizade, sabem trabalhar. Então, eu já peço para eles, então, porque a partir de agora, cada um se empenhe, né, assim, junto com o Mauro, né, o Mauro que tem essa liderança aí, não só de São Joaquim, que conversamos aqui há pouco tempo, né, Mauro, assim, esse papel aqui, aqui, o dono Antônio Marechal, o Dico, quer dizer, se está um por um aqui, do Hernando, do Milton, né, quer dizer, do nosso amigo Tonhão, assim, que a gente, falei ali que toda vez que a gente encontra com ele, a gente aprende mais. Então, cada um começa aí agora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E o nosso José Pereira Neto e o Jucão, que a gente não perca tempo, né, a gente dê três feijinhos, dê testemunha aí, do deputado, do deputado do Arco. Obrigado, senhor. Bom, gente, é... Banco, para te aguentar, Antes da gente ouvir as pessoas, ouvir o deputado Zé Silva também, eu quero ver, ouvir nosso vereador Mauro, que tem sofrido, acho que mais que um pouquinho que testesco, que é naquela beirada, tem a linha da paz, eu queria colocar para vocês a seguinte questão. Tem algumas coisas que estão muito difíceis. O governador Pimentel, que acabou fazendo escola, né, porque segundo a delação do Bené, lá da crônima, tinha um apartamento lá em Brasília, que era para guardar 20 milhões de reais, mas não foi pego, a fotografia, né? Aí acho que o Jardel, tem ideia, e sei lá, e tem 51 milhões lá, mas, a coisa é o seguinte, praticamente, hoje está quase impossível receber os benefícios através das associações. Quase impossível. Quase impossível. a gente precisa de ouvir um pouquinho aqui de vocês, porque tinha até algumas coisas para sair, lá mesmo para o São Geraldo, a pedido de Dico Pompiano, e aí, quando o ex-prefeito caiu a eleição, nós falamos adiante. Mas aí ficou ainda uma academia de saúde aqui para o coração de Jesus, de medo a nós. E nós não queremos prejudicar o povo, porque o povo é muito bom para a gente. Tanto que, você veja, o cão chegou ali e o carrinho dele nem poeira tem, né? Andando no asfalto, na estrada, que, infelizmente, tem até o nome do meu pai e está assaltado aí, que foi uma luta de mais de 20 anos nossa aí, do nosso grupo. E ninguém acreditava que eu saía. E hoje, eu acho que não é falar mal também, tem isso, né? E então, gente, o que aconteceu? Eu coloquei uma pessoa do meu gabinete para ligar para a prefeitura e conversou com o prefeito. Porque eu estava saindo nessa academia, o vereador Tesso tinha colocado, pedido lá para mais outros companheiros para colocar lá no Alvação e se podia deixar a academia de saúde sair. Na conversa que ele teve com o meia-calde que estava ali no gabinete, ele colocou que ia colocar lá e que qualquer outra coisa que a gente quisesse colocar para algum lugar, que pudesse mandar para a prefeitura que ele receberia e colocaria lá. Da mesma maneira, o prefeito do Brasil de Minas, que é nosso adversário, o anterior era mais ligado a mim e ao José, ontem à tarde ele me ligou. Falou, Arne, inaugurei uma academia de saúde que você mandou para cá para voltar no distrito e tal, né? Por que você não me chamou? Por que você não quis me chamar ou me chamou alguém de outro para você estar lá? Mas não tem problema. O importante é estar lá para a população. então depois eu quero que vocês pensem se alguma coisa que a gente possa tentar colocar, apesar de eu achar que o Primeiro Del não vai pagar mais e menos, porque ele está com dois meses atrasado do dinheiro do Tribunal de Justiça. Está atrasado o dinheiro do Ministério Público, atrasou o dinheiro da Assembleia, mas antes disso ele já está atrasando os salários policiais militares, dos professores e da saúde e da educação. A nossa anfitriã, Madeleine, ela está sabendo aí com os professores. Pergunta para qualquer diretor hoje. quando você tem nove meses do ano e só vieram duas parcelas da merenda escolar para as crianças do Estado, você vê o que é que o governador está pensando. enquanto tem gente, por exemplo, sobrinho de um deputado do PT aqui da região. Foi para a Semig, ganhando mais de 18 mil por mês. Qual a qualificação dele? Sobrinho deputado. Ou então, ex-prefeito de Capitão Heréias, que aqui está até o Reinaldo, que foi ex-prefeito de Capitão Heréias e hoje participa da equipe do deputado José Silva, que é nosso companheiro em terceiro deputado de Aguas Humanitárias lá na passada. O ex-prefeito lá está na Semig também. Bom, é, o que ele sabe fazer na Semig? É semig, tá? Ganhando mais de 25 mil reais. Ex-prefeito. É só ser ex-prefeito. Aí, você vai ali em São João da Ponte e tem um rapazinho lá que iria ser cantado a vereador, não deu conta. Desistiu. Está lá na Copasa, ganhando mais de 20 mil como assessor. Então, assim, a gente vê que tem dinheiro para pagar esse povo. Esse mundo de salário semi-quebrado, Copasa quebrado, Copasa até mentindo para o povo de Buenos Aires, que quer fazer uma obra no Pacuinho, eu não estou acreditando nela, porque eles não têm dinheiro para nada e vai fazer uma obra de 138 milhões num lugar que não tem água que dá para Montes Claros. Dá mal-malo para nós aqui, lá no São Joaquim já não chega mais nada. Então, eu e o deputado da S. eu somos radicalmente contra isso, tem que pegar água. Já que teria 138 milhões da Copasa, teria que fazer a doutora até de Guitaí, porque lá, mesmo antes da Bahia sair, o rio não dá para levar a água para Montes Claros. Então, eu queria depois ouvir a conversa dos companheiros, porque se por acaso a gente puder estar atendendo o São Joaquim, estar atendendo algum lugar, o São Geral, através da Prefeitura, se vocês concordam, continuará sendo sem nenhuma aproximação com o Prefeito, porque eu não tenho nenhum interesse em aproximar desse Prefeito. Eu fico muito satisfeito de estar sempre do lado do povo e nós estamos vendo nosso coração de Jesus sofrer muito e acima do mesmo jeito. Mas a gente quer ouvir de vocês aí, para que a gente então dê prosseguimento à reunião. Eu queria ouvir meu amigo Papa Bagai, nosso vereador que está fazendo um brilhante trabalho aí na... Bom dia a todos. porque eu vim aqui toda a gente que eu vim aqui para ver vocês, conversar com vocês e vocês não esqueçam de nós, Vocês esqueçam de nós e não lutar para que a compara não concluia só por uma pedida que vai... E vamos lutar com a gente também. Eu peço ser luta que vocês precisam ser muito mais força do que nós todos juntos aqui. Aí lutar para não deixar porque se deixar ele tira a água. A compara não tira a água o sol lá embaixo já está... já não está tendo. Se ele tirar a limpa não vai ter direito ninguém pode ver isso. Ei Mauro, uma reivindicação minha uma das peças-chave da briga com a compara aqui é Farmin. Pois é. Ele está todo dia... Todos estão brigando com a compara mas perto de um deputado estadual, um federal nós estamos bem mais fracos. Acorda, Juca? Esse tempo não sabe o que está na rua, né? Não sabe o que está muito bonito. melhor. E pediu a ser também de a... Acabou de falar que o prefeito falou que é que tem que não vai não vai as cabelinhas para o outro. E você se definir uma construção em posição de ar não estão lá aqui. E esse momento você é que a gente está se conseguir lá não vai 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 se for em setor em cima de milhão e oitinhedo e oitenta mil para resolver o problema do seu lado setor em cima é o mais eu não consegue arrumar a máquina que eles não devem se tacar não tem dinheiro o dinheiro não tem não vai 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 então tem que ser obrigado bom gente eu quero ouvir todo mundo e mais ou menos 11h20 por aí ele vai sair e eu continuo aqui é dizendo o seguinte por que do deputado Zé Silva porque o seguinte o deputado Zé Silva eu vi a história dele ficou na roça começou a estudar mais velho estudou sabe a luta do longo do campo e aí ele passou no concurso da Ematé e chegou a presidente da Ematé e a Ematé ela fez muitos projetos vocês todos lembram aí no tempo do fato tanto projeto que a gente conseguiu fazer aqui na cidade Coração de Azul foi a maior quantidade de projetos de toda a nossa a nossa região e daqui a tempo o Léo Nunes fez o número de projetos pra gente vocês todos nos ajudaram e a gente conseguiu ajudar muitas associações com ovo do campo com várias fontes com tratores com água com estradas com energia elétrica porque naquele tempo não tinha luz pra todos e botamos luz elétrica pra mais de 4 mil famílias aqui na nossa na nossa querida coração de André aí depois que acabou o papo eu falei meu Deus o que vai ser de nós aí eu vi o pessoal de São Francisco me chamar e falar que tinha um presidente da Ematé que queria fazer uma cor de um grupo lá em São Francisco o meu grupo e que ele queria fazer uns projetos de água pra lá pra Ematé fazer projeto ótimo ele quer fazer um projeto e quer botar a caixa d'água a bomba distribuir tudo ele não acredita nisso não e o que que aconteceu veio a eleição ele não era candidato ele era presidente da Ematé nós fizemos um acordo dos dois grupos eles indicaram o federal e o estadual e depois que passou a eleição foi colocado lá em São Francisco 78 projetos de água beneficiando mais de 5 mil famílias lá falei lá mudou o negócio funcionou muito bem ainda mais cumprir depois da eleição né a gente é bem acostumado que a turma não cumpre depois da eleição era isso que era a prática infelizmente do nosso país e ainda é muito a prática do nosso país depois disso nós vimos então ele através do Farmson através dos companheiros da Ematé ele fazendo projetos aqui e colocando obras em várias comunidades então nós o chamamos para ele ser candidato a deputado federal ele acabou tendo uma boa votação aqui no norte de Minas acabou tendo fazendo um excelente mandato e nós votamos de novo com ele aí e ali agora a gente viu o pessoal do São João do Pacuí falando o seguinte é zero você fez isso fez isso fez isso fez isso aqui e tal e teve 200 e poucos votos lá então o pessoal falando realmente foi muito pouco porque os outros que foram votados lá não fizeram nada mentiram ou então compraram alguma liderança eu acho eu acho que quando a gente fica falando achando ruim do apartamento do GDL e vai alguma coisa a gente está vendo também que infelizmente a população está indo muito na conversa das pessoas teve um deputado do PT que saiu no norte de Minas inteiro prometendo que se o Pimetel ganhasse os taxistas não iriam mais ser votados nós temos o documento do UDR de que os taxistas tiveram quase o dobro das multas de 2014 que era o governo anterior em 2015 e 2016 aí o que eu fiz já que ele não fez nada prometeu e não cumpriu eu entrei com um projeto agora para liberar os taxistas de poderem ser votados que o governo do estado regularmente cobre o imposto dos taxistas mas que os taxistas possam desenvolver o seu trabalho sem o risco que está então agora eu vi esse mesmo deputado falando que ah o governo federal agora do Temer Temer não é nada mais do que vista a Dilma eu não votei no Temer porque eu não votei na Dilma então você está aí não é por culpa minha é por culpa do meu povo como a Dona Dilma e aí uns votaram enganados outros fica falando mal dele mas eles é que escolheram ele para ser vice que era o melhor vice lá então se tem projeto para lá eu não sei vamos até pedir o Zé Silva para olhar e ver o que pode ser feito mas se por acaso a base do governador Pimetel quiser aprovar o meu projeto ele tem 60 deputados e nós da oposição ainda vamos votar favorável nós somos muito poucos mas estamos lutando além disso o governo do estado hoje não reforma mais escola nenhuma não faz mais quadra poliesportiva não está fazendo nenhum asfalto mais no norte de Minas e parece parece que o dinheiro que o Anastasia deixou 1 bilhão e 300 milhões para fazer projetos do caminho de Minas como por exemplo a estrada daqui para Ibiaí parece que esse dinheiro ninguém sabe onde é que ele foi estão falando que o governador vai soltar o projeto no ano que vem para poder começar a obra da ponte do Rio São Francisco com uma parte desse dinheiro quer dizer toma o dinheiro da estradinha nossa daqui para Ibiaí que é melhorar o São Deral São Joaquim essa região toda aí ia poder o pessoal aqui desenvolver um pouco mais passear o ponto na beira de São Francisco para fazer uma obra que deve durar 3 a 4 anos e vai começar no último ano da política não sei o que vai ser então esse foi o motivo pelo Zé Silva a reunião que nós tivemos lá e o Zé Silva no primeiro mandato dele quando nós não o apoiamos ele fez 400 votos aqui em coração de Azul quando eu pedi para o meu grupo para poder apoiá-lo ele teve mais ou menos 700 votos é lógico que a votação não foi dos mesmos lugares mas a votação a minha chegou a 2 mil e tanto quase 3 mil e a dele chegou em 700 então a gente está querendo desenvolver um trabalho e trazer uma pessoa que não esquece do município que está aqui junto conosco agora mesmo estamos desenvolvendo um trabalho através da Poder Basque e algumas associações adoraram assim mesmo dessa latinha colocando alguns recursos lá e a gente fica muito impressionado com algumas coisas essa semana mesmo que até a rua mora lá no na Fonseca pegou o salário Jornal Tribuna Mineira primeira parte a melhoria da estrada como nós fizemos o projeto de luta como nós fizemos por isso ela está